E agora chegou a hora de começar o nosso giro pelos streamings. Destaque para uma série de muito sucesso na Netflix, que estará de volta nesta semana. Vamos ver. Aos fãs de Bridgerton, boas notícias. A terceira temporada chega nesta quinta-feira na Netflix. O enredo, lembrando, é baseado no livro best-seller de Julia Quinn. E Bridgerton se passa no competitivo e luxuoso cenário da alta sociedade de Londres no começo do século XIX. Agora, na temporada que vem aí, o foco estará no romance entre Colin e Penelope. Uma relação em desenvolvimento já há alguns anos. Saindo do drama e do romance, temos também animação e comédia com o filme Thelma, o unicórnio. Thelma, na verdade, é um pônei comum que sonha em ser uma grande estrela da música. Um belo dia, em uma armadilha rosa e cheia de purpurina do destino, ela se transforma em unicórnio e finalmente realiza o desejo dela. Mas logo descobre que a fama tem um preço. Thelma, o unicórnio, chega na sexta-feira e promete uma aventura divertida, emocionante e inusitada. Para saber os demais destaques da Netflix para esta semana, corre para o nosso site acessando o QR Code que está na sua tela. O destaque do Prime Video nesta semana é um filme de ação com um ator consagrado. Vamos ver. Beekeeper Rede de Vingança é um filme de ação e suspense dirigido por David Ayer, que dirigiu, por exemplo, Esquadrão Suicida e estrelado por Jason Statham, astro que já estrelou Mega Tubarão e Velozes e Furiosos. A trama acompanha o personagem, vivido pelo ator Adam Clay, um homem aparentemente comum que esconde um grande segredo. Ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers. O filme chega na sexta-feira, no mesmo dia, sugestão para quem gosta de algo mais histórico. A série Um Cavaleiro em Moscou acompanha a história do conde Alexander Rostov, vivido por Ian McGregor, que durante a Revolução Russa descobre que o passado dele, a origem familiar e a riqueza que ele tem o coloca do lado errado da atual história. Em vez de condenar Rostov à morte, o novo regime soviético deixa preso no sótão do grande hotel metropol de Moscou. Da janela, ele acompanha as mudanças e a passagem de tempo lá fora. A série chega pelo Paramount Plus e quem assina o Prime Channels consegue assistir a produção. Finalizamos agora o nosso giro com Disney Plus e Star Plus. Um dos destaques é musical e, com certeza, chamará a atenção dos fãs de rock. Vamos ver. Quem aí é fã de Queen? Na quarta-feira, chega o Disney Plus, Queen Rock Montreal. A produção foi remasterizada digitalmente pela primeira vez com a qualidade de imagem e som do IMAX Enhanced para o Disney Plus, incluindo som de alta fidelidade e imagens cristalinas. Você vai poder vivenciar a realeza do rock and roll com Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, enquanto eles sobem ao palco em um histórico e emocionante show ao vivo de 1981. Uma das bandas de rock mais icônicas do mundo apresenta um setlist inesquecível com os maiores sucessos do grupo, incluindo We Will Rock You, Somebody To Love, Under Pressure, Bohemia Hapsody, Another One Bites The Dust e We Are The Champions. Também na quarta-feira, chego a guardar do último episódio da primeira temporada de X-Men 97. A animação revisita a icônica era dos anos de 1990, onde os X-Men, um grupo de mutantes, são desafiados como nunca antes. Fechando a semana, na sexta-feira, tem o quarto episódio de Doctor Who. O doutor e a companheira Ruby Sunday viajam através do espaço e tempo, vivendo aventuras desde a era da regência na Inglaterra a mundos futuristas destruídos por guerras. Já no Star Plus, a novidade mais aguardada é o quarto episódio da série Ovel. O enredo explora a surpreendente e tensa relação entre duas mulheres que se envolvem em um perigoso jogo de verdades e mentiras em uma viagem de Istambul para Paris e Londres. Uma delas guarda um segredo, a outra tem a missão de desvendá-lo antes que milhares de vidas sejam perdidas. Então, prepare a pipoca, acesse o QR Code em sua tela e veja todos os lançamentos da semana. Tchau! Tchau! Tchau!